A gente começa falando de oportunidade no Jornal Regional de hoje. O SENAC, em Manhuaçu, está com inscrições abertas para três cursos na área de gastronomia, com início no mês de outubro e também novembro. Ex-Diane de Freitas, da Central de Relacionamento do SENAC, destaca esses cursos que estão sendo ofertados. O SENAC está com matrículas abertas para três cursos na área da gastronomia, que são os cursos de tortas, quiches e saladas. Também estamos com matrículas abertas em mais dois cursos, que são os primeiros passos na culinária. Todos esses três cursos são ofertados através do programa SENAC+, que é um programa de cursos gratuitos, em que o aluno vem indicado por uma empresa para participar. Então, a empresa faz um credenciamento inicialmente aqui e depois o aluno já se encontra apto para estar fazendo uma matrícula. Os candidatos precisam ser maiores de 15 anos, ter o ensino fundamental para o curso de tortas, quiches e saladas, de quinta à oitava. E para o curso de primeiros passos na culinária, ele tem que possuir pelo menos ali a quinta série. E se lembrando que são cursos com oportunidades bacanas, oportunidades que o SENAC agrega aqui e tem o de melhor para estar ofertando para a nossa população, nossa comunidade local. Olha, ela também destaca as oportunidades para quem faz cursos, que tem também uma durabilidade bem curta. Por se tratar de cursos rápidos, cursos que têm pouca duração, o aluno já fica preparado rapidamente para estar entrando no mercado de trabalho. Então, gera muita empregabilidade rápida, capacitação rápida para o mercado de trabalho. As inscrições, por serem limite de vagas, serem 15 a 18 vagas, nós estamos já recebendo os candidatos. Quem se interessar pode estar procurando a unidade, que fica aqui situada na rua Ilda Vargas Leitão de Almeida, número 60, aqui no bairro Alfa Sul, de frente à Câmara Municipal, e pode trazer os documentos, se for menor de idade, vir com o responsável. E o número do WhatsApp, para tirar dúvidas, é o 031-3057-8600. Para questões de dúvidas, formas de credenciamento também pelas empresas, dúvidas em questão de indicações, a gente se coloca à disposição e teremos o maior prazer em receber todos.